Gente, hoje eu vou fazer essa deliciosa receita Mousse de maracujá trufado Final de ano chegando Uma bela de uma sobremesa Lembrando que os ingredientes estão na descrição do vídeo Servido aí? Para o ingrediente nós vamos precisar Chocolate Aqui eu vou derreter ele ainda em barra Vocês podem usar o meio amargo ou blender Creme de leite Leite condensado Maracujá, a polpa do maracujá Ou vocês podem fazer só com o suco em pó Ou vocês podem fazer só com a polpa do maracujá Ou fazer como eu usar os dois Enquanto eu vou batendo aqui Eu vou colocar o meu chocolate para derreter A princípio eu coloco um minuto Mexo Tiro, mexo Depois coloco mais 30 segundos Tiro, mexo Depois eu coloco 20 segundos Tiro, mexo E assim eu vou diminuindo o tempo Até dar a consistência dele derretido no micro-ondas Aqui na minha vasilha eu vou colocar o meu leite condensado O creme de leite Vocês podem fazer isso no liquidificador ou na mão mesmo, tá? Aqui ó, eu vou mexer ele, bater ele aqui Agora aqui eu vou vir com o meu suco em pó aos poucos Misturando Depois que vocês misturarem o suco em pó Vocês podem vir Vocês vem com a polpa de maracujá E coloca aqui E bata mais um pouquinho, né? Se vocês quiserem fazer esse processo no liquidificador também Fica muito bom Aí quebra um pouquinho essa semente O meu mousse já está pronto Eu fiz de maracujá Mas se vocês quiserem fazer outro sabor De limão, morango Também fica excelente, tá? Agora eu vou fazer o ganache Aqui está o meu chocolate já derretido, ó Agora eu vou vir com o creme de leite Jogar nele E mexer vigorosamente, né? E vamos incorporar o creme de leite aqui Agora que eu já fiz o meu ganache Eu vou levar no freezer por meia hora os dois separados Depois eu volto para incorporar os dois Olha, gente Depois de uns 15 minutos a 20 minutos no freezer, ó Os dois já está bem gelados Você pode vir e deixar assim por cima, né? Se quiser Ou pode fazer igual eu, né? Incorporar ele Para ele ficar trufado Vem aqui assim Busca lá em cima, lá embaixo Gente E assim ficou o meu mousse trufado Se vocês gostaram, deixa um joinha Não se esqueça de se inscrever no meu canal Compartilhar Fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fica com Deus Fica com Deus Ok? Obrigado.